Tudo bem? Pergunta o nome de todo mundo pra mim gravar depois. Como que é o seu nome? Leticia. Como que é o seu nome? Mônica também. Como que é o seu nome? Bárbara. Camila. Gabriel. Natasha. Ele vai filmando. E a Bianca linda. Vai, fala seu nome, querida. Bianca. Bianca. Ai, tinha que tirar uma perna aí. Não tô tirando. Ai, bigador. Ai, abriu. Ai, abriu. Ai, abriu. Ai, abriu. Cara, vocês não estão com as pernas, não? Linda, só gostosa. Eu só tenho o carro. Mano, eu só tenho o carro. Eu só tenho o carro. Fica foda. Ai, gente. Eu molhei minhas costas geladas. Ai, sério. Deixa eu gravar. Não, não precisa. Ai, meu Deus. Vai, gente. Faz alguma coisa interessante. Para. Você já assistiu aquele vídeo do sanduíche de buceta? Hã? Você viu o vídeo do sanduíche de buceta? Não. Nossa. Tem que ver. Muito longe. Tchau. 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 É onde você grava.